Esse erro, pessoal, que vocês estão vendo aqui na parte de cima da tela, acontece em muitos computadores e notebook. Fique com a gente até o final que a gente vai explicar depois na prática para vocês como é que vocês resolvem esse problema. Esse erro é relacionado ao seu disco rígido, do teu notebook ou do seu computador. O que quer dizer disco rígido? O seu HD, que é mecânico, ou SSD, que é eletrônico. Nessa primeira linha aqui ele está informando, reinicie e selecione o dispositivo de inicialização adequada. E na segunda linha ela informa, ou insira a mídia de instalação no dispositivo de inicialização selecionado e pressione uma tecla. Pode ser, pessoal, quatro erros que eu digo para vocês que pode ser, tá? Um pode ser configuração no BIOS, o outro a troca do seu disco rígido, você colocou o novo, cabo SATA de força ou de dados, ou a sua placa-mãe que está com algum problema. A gente vai estar falando para vocês rapidamente aqui como é que vocês possam resolver essa causa e já já a gente vai para a prática. Configuração no BIOS, tem o modo de boot, Legacy e UEFI. O Legacy ele roda o Windows XP, o Windows Vista e o Windows 7, eles rodam em 16 bits. E o UEFI? O UEFI é um boot preparado para o Windows 8, 8.1, 10 e 11, isso em algumas placas-mães. Em outras placas-mães, como de costume também, pode ser muito positivo que acontece muito, é você ter instalado um outro sistema operacional e por uma falha ou descarregamento da sua bateria, ela desconfigurou. Aí você tem que ir naquele modo de boot lá, OS Support, você trocar para todos os outros sistemas operacionais. Quem de repente está selecionado sistema operacional Windows 8, aí você tem que trocar por outro sistema, tá? Outros quer dizer que você pode usar qualquer um sistema operacional nessa opção. Outro erro que pode ser, pessoal, é uma troca de disco. Toda vez que você troca o disco rígido do seu notebook ou computador, ele precisa ser formatado. Tanto o HD mecânico ou o SSD, que é eletrônico. Você tem que instalar um sistema operacional. Você colocou o novo, ele pode dar esse erro em tela também para vocês que estão na parte de cima. Outra coisa que pode estar acontecendo é os cabos SATA, os cabos SATA de dados e os cabos SATA de força. Eles podem ceder também a sua entrada, que eles entram com pressão. De acordo com o tempo, a caloria que recebe dentro da máquina, a entrada SATA, pode ser que ela fique solta. Ela não está mais rígida, dando contato ao seu HD. Então, pessoal, nós vamos para a prática para a gente aprender como é que resolve esses erros. Eu sou o Ramos da Informática. Vocês estão no canal de dicas de tecnologia. E vamos embora para a prática e o vídeo, pessoal. Agora, então, pessoal, vamos para a prática. Estamos com esse computador aqui que está com esse erro. Como dito para vocês, que esse erro aqui está relacionado ao disco rígido, né? O seu disco rígido, ele pode estar com defeito, pode estar ruim. Pode ser configuração no BIOS, pode ser a substituição de um disco novo ou os cabos SATA. Vamos tudo num passo a passo. Primeiro, vamos falar na configuração no BIOS. Eu vou acessar o BIOS aqui dessa placa-mãe. Que cada um BIOS tem uma configuração diferente, tá? Essa BIOS aqui é uma positiva. Você entrou no BIOS da sua placa-mãe. Então, vocês vão ter que fazer essa mudança aí. Em tela para vocês aqui, ó. Vocês podem trocar de Legacy para o F. Se você estiver usando o Windows 8, 8.1, 10 e 11. E se tiver aí um F, vocês trocam para Legacy, tá? Se você estiver usando o Windows XP, quase ninguém mais usa, o Windows Vista ou o Windows 7. Em outras placas-mãe, pessoal, essa mudança aqui em tela para vocês também, ó. Vocês podem trocar para o S-Suport. Que ela vai suportar todo o sistema operacional. Que às vezes você está usando aí o Windows 10. E ela está no BIOS ali, ela está preparada para o modo de boot e o Windows 8. Aí não vai rolar, entendeu? É um sinal que sua placa foi desconfigurada. Às vezes pode ser também a bateria da sua placa-mãe, tá? De você poder trocar essa bateria aqui, ó. Essa bateria aqui se descarregou. A sua placa-mãe, automaticamente, ela vai ser desconfigurada. Aí você vai ter que trocar essa bateria por uma nova e depois fazer a configuração correta. Vamos agora para o próximo passo agora, falar do disco rígido agora. O disco rígido, pessoal. Temos aqui, ó. Disco rígido de computador. Que é 3.5 polegadas. E temos aqui o disco rígido, que serve para computador e para notebook, né? Que é de 2.5 polegadas. Esse aqui é um HD, que é mecânico, tá? E temos aqui um SSD, tá? O SSD que é eletrônico. Se ele estiver ruim, você vai ter que substituir. Outra dica para vocês aqui é respeito desses cabos aqui, ó. Esses cabos aqui de computador. Vocês abrindo o computador de vocês, vocês vão analisar esses cabos aqui. O que que acontece? Vamos pegar aqui um disco rígido e vamos plugar aqui esse cabo aqui, ó. Vou plugar o cabo aqui. Vocês podem notar, ó, que no balançar, só vocês encostar o dedo por dentro do seu computador. Se ele balançou, é sinal que ele está com mau contato, ó. Ele não pode ficar assim, ó, balançando, tá vendo? Ele tem que ficar rígido. Que se você tentar balançar, ele não balança. O seu HD, ele vai junto. Entendeu? Você não tocar aqui, você vai perceber. Se ele está sambando, é sinal que você tem que substituir esse cabo aqui. Esse cabo aqui é um cabo de dados. Tá? Esse cabo aqui em torno de... Depende do local, 8, 10, 15 reais um cabo desse aqui, SATA. E temos esse... Esse aqui é a SATA de dados. Agora temos também o SATA de força. Que esse aqui vem diretamente da fonte, né? Mesma coisa. Essa boca aqui, ó. Que ela cede. Essa aqui cede, porque bate caloria, que isso aqui é plástico. É a mesma coisa que esse aqui, ó. Essa boca aqui cede, ela perde a pressão. Aí você tem que colocar um novo. Mesma coisa isso aqui de força. Você colocando, ó. Ele não pode ficar sambando. Sambando. Ele tem que ficar rígido. Tá? Que com o tempo essa boca aqui fica cedida. Mesma coisa aqui no teu SSD, ó. Você colocando. Que às vezes, pessoal, você... Se não trocar um desse aqui, ó. Fica sambando, ó. Aí não adianta nada. Que às vezes, se você não trocar um cabo SATA de força ou um cabo SATA de dados, às vezes você vai comprar um SSD ou um HD à toa. E o problema vai continuar. E tu vai levar pra um técnico, entendeu? Você vai perder um dinheiro alto. Por isso que é bom você fazer esses testes antes. Entendeu? Mesma coisa aqui pro... Pro disco rígido aqui de computador. Tá? Esse aqui não dá em notebook não, tá? Esse aqui só em computador. Mas esses dois aqui, SSD ou HD, você pode usar em computador ou em notebook. Aqui, essa boca aqui fica cedida, pessoal. Ó. O que que acontece? Vai dar erro, então, no seu disco rígido. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, dentro do computador aqui, como é que vocês vão fazer esse procedimento, pessoal. Então, eu vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Esse computador aqui tá com esse erro, tá? Ele tá ligado aqui. Eu vou desligar esse computador aqui, rapidamente aqui, ó. Desliguei e ele vai desligar, ó. Ó, desliguei o cabo aqui. O erro desse computador aqui, pessoal, tá nesse cabo aqui SATA. Ó. Eu fiz a substituição desse cabo aqui, ó. E vou colocar aqui o cabo, ó. Coloquei o cabo, ó. Aquele cabo SATA de força e o cabo SATA de dados. Tá vendo aqui? Agora, vocês podem notar aí, que eu vou ligar esse computador aqui agora, sem nenhum corte. Vocês vão ver que ele vai ligar agora, tá? Vou acionar ele aqui agora. Ó, já apareceu o logo aqui. Eu vou pressionar de novo mais uma vez, que isso aqui é um positivo. Tem que pressionar duas vezes, ó. Agora, sem nenhum corte pra vocês agora, que o sistema operacional vai entrar direto, ó. Ó, começou a fazer o carregamento do sistema operacional. Então, vocês podem notar que uma troca de um cabo de dados ou de SATA, entendeu? Vocês podem comprar esse adaptador aqui. Se tua fonte tiver com algum problema, você pode, ó, comprar um adaptador SATA e colocar nessa boca aqui, tá? Adaptando uma ideia aqui, e você lança uma SATA ali. Que evita de você gastar dinheiro e ficar comprando um disco rígido aí, sem nenhuma necessidade, ó. O sistema aqui já tá fazendo o carregamento, ó. Tá com o Windows 10 instalado. Mesma coisa aqui, pessoal. É no notebook, ó. Eu tô com o notebook aqui, ó. Que tá aberto e tudo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho pra aqui, ó. Enquanto que esse tá carregando ali o sistema, ó. Notebook é a mesma coisa. Cada um notebook, vocês vão abrir o notebook, né? Cada um notebook é uma maneira diferente. Esse aqui é o disco rígido de um notebook. Ó. Vocês vêm aqui, ó. Puxam aqui. Tá? Você tem acesso aqui ao seu disco rígido. Às vezes também, pessoal, o problema do notebook pode estar relacionado também nisso aqui, ó. Que todo notebook tem entrada de dados e é de força, tá? Aí você tem que trocar esse adaptador aqui, tá? Mas nem sempre é adaptador. Às vezes o disco rígido pode ser que tenha algum problema. Aí você tem que fazer os testes. Entendeu? Isso varia muito de computador pra computador. Na maioria dos casos, só trocando um cabo já se resolve. Então tá aqui, pessoal. Nosso computador aqui, ó. Sem nenhum corte aqui. Vou dar um clique aqui com o mouse aqui. Ó. Então tá aí o computador do cliente. Já abriu a área de trabalho. Só inseri a senha aqui agora. Esse computador aqui eu não precisei trocar o disco rígido. Simplesmente eu só troquei o cabo de dados que tava já com a boca acedida. Ok, pessoal? Então, pessoal. Essa aí foi mais uma dica do nosso canal da Ramos Informática. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e solta o like. E amanhã a gente volta com o Tardíquio de Tecnologia. Um forte abraço a todos. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.